Os tempos mudaram e agora o treinamento, o ensino online, o ensino à distância, vai ser cada vez mais forte. E hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar uma solução de código aberto que você pode utilizar para levar o ensino ao treinamento para onde você quiser. Fala, Techers! Hoje eu quero falar com vocês sobre o Big Blue Button, que é um sistema de código aberto completo para web conference ou conferência web. Sabe o Zoom? Você pode ter um sistema igual esse na sua empresa, no seu colégio, na sua escola ou em qualquer lugar que você queira. A ideia do Big Blue Button é disponibilizar tanto o servidor para conferência online quanto o front-end, aonde o seu usuário ou você mesmo acessa para criar as salas para fazer o bate-papo online. O legal do Big Blue Button é que ele pode ser integrado a praticamente qualquer LMS, a qualquer outro sistema de ensino à distância. É uma forma de você ter videoconferência aonde você quiser, em qualquer tipo de aplicação que você quiser. O bacana é que, como eu já falei, ele é de código aberto, então já tem o código disponibilizado, tem uma documentação vasta de como você pode realizar a instalação, além dele já disponibilizar também o front-end, que é onde o usuário ou a pessoa que vai participar da reunião online ou da conferência online acessar e poder usufruir ou utilizar todos os recursos disponíveis. A ideia do vídeo hoje é apresentar a solução, então nós vamos ver o site oficial, vamos ver o front, vamos ver uma demonstração online dela rodando, do Big Blue Button rodando, e depois, caso vocês achem interessante, em julho eu posso voltar com este tema e mostrar como realizar a instalação do Big Blue Button num servidor, numa VPS lá na HostGator. Deixe nos comentários se eu devo ou não fazer a continuação no mês que vem, beleza? Agora vamos lá, vamos ver o que o Big Blue Button pode fazer e como você pode ter o seu sistema de conferência web ou conferência online prontinho, rodando sem nenhuma complicação no seu próprio servidor. Esse vídeo tem o apoio da Tribe, uma escola de programação com modelo de sucesso compartilhado, aonde você só paga pelo curso depois que conseguir um trabalho de pelo menos R$ 3.500 por mês. E o mais legal é que o conteúdo é profissional, você vai fazer o curso e vai se tornar um programador de verdade. Se você quer ser um tecker ainda mais profissional, dá uma olhadinha no link da Tribe aí na descrição. Esse aqui é o site oficial do Big Blue Button, é onde você encontra todas as informações sobre o sistema de videoconferência de código aberto. Aqui no site oficial você vai ter todos os recursos, você vai ter acesso a uma lista de todos os recursos que a plataforma tem. E olha só que legal, você tem ali como manter o professor ou quem for ser o host ali da reunião ou da videoconferência com o vídeo. Os outros alunos ou os outros participantes também podem estar mostrando ali o vídeo da sua webcam, mas quem é o host tem recursos a ferramentas como um painel ou uma lousa digital, aonde ele pode digitar, pode escrever ou desenhar a matéria ou o que ele está ensinando. Ele é integrado a sistemas de LMS, que são plataformas de ensino, ou também conhecido como EAD. Aí o LMS é a plataforma, EAD é o que está ali, é o ensino à distância propriamente dito. Então ele tem como você integrar no Moodle, tem como integrar em outras plataformas desse sentido, e até nas proprietárias. De repente se você tem um colégio aí que desenvolveu o próprio LMS, você pode integrar o Big Blue Button nele. E esse material, essa documentação também está aqui no site de como você faz isso. Mas o bacana é que você tem recursos incríveis para quem vai ser o host, para quem vai ser o gerente ali, o cara que vai dar o andamento na videoconferência. Então, como eu falei, ele tem uma lousa digital, ele tem também como compartilhar a sua webcam, ou no caso pode todo mundo que está participando compartilhar também a webcam. Ele tem um chat em tempo real, tem áudio, então todo mundo vai conversar, porque se no videoconferência sem áudio não faz sentido nenhum. Tem emojis, então os alunos podem mandar carinhas bonitinhas para os professores. Tem também como você criar salas com senha. Então, você está criando lá, a sua escola tem várias aulas ao mesmo tempo. Então, você tem salas onde só os alunos com a senha daquela sala pode acessar. Você tem como compartilhar o seu desktop, isso também é legal, o Zoom também tem isso. E tem também como ter, como eu falei, um quadro, uma lousa mágica ali, onde você pode desenhar e o que é legal, mas o que é legal é que podem ter várias lousas. Então, o seu professor ou host pode desenhar em várias lousas ao mesmo tempo. Isso é bem legal, eu não tenho certeza se isso tem no Zoom, mas aqui no Big Blue Button tem. E aí você tem também alguns vídeos aqui mostrando ele em ação, a plataforma de videoconferência. Como você pode usar, olha só, é muito legal. Lógico que você tem que ter em mente que isso aqui precisa de um servidor parrudo para rodar. Não vai querer colocar isso em um servidor compartilhado, porque não vai funcionar, nem em localhost, porque vai consumir o processamento e a sua banda em minutos. Então, é legal que você tenha uma VPS ou um servidor dedicado só para colocar o Big Blue Button para rodar. Pelo menos o servidor. Depois o front você consegue deixar no lugar um pouquinho, ou em uma outra VPS menos potente, ou até mesmo em uma hospedagem mais simples. O Greenlight é o front-end do Big Blue Button. Eles também disponibilizam de forma gratuita, de código aberto, o front, que é o que? É a interface da videoconferência. É onde o aluno entra, é onde o professor entra, é onde as pessoas que vão participar da reunião, quando a videoconferência entram. Então, é legal porque ele já traz aqui um modelo onde você pode dar um nome para a sua sala, pode iniciar ali a videoconferência. E o bacana é que ele mantém aqui o histórico de tudo o que você fez. Se você gravou a aula para depois compartilhar, ou se você gravou a reunião para depois mandar para todos os participantes, ele deixa aqui já para você ter acesso rápido a isso. Então, o Greenlight é uma forma de você pegar o Big Blue Button, que é o servidor, que é onde você vai ter ali toda a mágica ou todo o poder da videoconferência rodando, e mostrar isso para quem você quiser, para dar acesso para quem você quiser. Então, são duas ferramentas independentes, servidor e front-end. Um, o seu usuário final vai acessar, e o outro, só você como administrador vai ter acesso. E o legal é que o Big Blue Button e o Greenlight já estão aí faz tempo, já estão aí rodando na internet, na web, faz tempo. Então, tem um monte de desenvolvedor que participa ali do desenvolvimento da programação, ou enviando dicas, ou trabalhando no código, ou reportando bug. Então, é legal porque é um sistema super completo, pesado, mas super completo para você ter uma videoconferência, ou uma plataforma de videoconferência, com todos os recursos necessários, para você manter ali os seus alunos, ou até mesmo os seus funcionários, sempre integrados. E essa aqui é uma demonstração online dele já rodando, do Big Blue Button, o servidor rodando, e o Greenlight como front-end. Então, aqui, como é uma demonstração, eu não tenho nenhum histórico, mas olha só que legal. Eu posso já iniciar uma nova sala, eu posso copiar o link desta sala e mandar para quem for participar dela, naquela reunião, ou naquela aula. E aí, quando eu inicio, eu já vou para uma tela, aonde eu tenho todos os recursos necessários para começar a videoconferência. Então, aqui eu vou pôr apenas ouvir, porque senão vai dar conflito com o meu OBS aqui que eu estou gravando. Então, só para não entrar em conflito e não travar tudo, eu pus só como ouvinte. Mas isso é legal também, o seu aluno ou a pessoa que vai participar ali da reunião, da videoconferência, pode entrar só como ouvinte, ela não vai falar nada. Isso que é bacana. E aqui você tem todos os recursos. Você tem o chat, você tem como habilitar webcam, áudio, emojis, tudo aquilo que eu comentei anteriormente, você tem aqui disponível numa tela só. E tem também como compartilhar notas, você tem como ver as pessoas que estão online naquele momento, pode definir o status, né? De repente você quer, ó, preciso falar agora, então você levanta a mão, todo mundo fica sabendo. Aqui embaixo você tem como habilitar a câmera, habilitar o compartilhamento de tela, e tem também algumas outras ações, como enquete, carregar uma apresentação ou compartilhar um vídeo que você já tem aí. Enfim, o Big Blue Button e o Greenlight são ferramentas ou são soluções completas para você ter um sistema de videoconferência aonde você quiser. Muito bom, hein, Techier? Big Blue Button e Greenlight em conjunto para você criar uma plataforma de videoconferência com tudo o que você precisa. Agora, se você quer ver eu instalando isso numa VPS na HostGator, deixe nos comentários, porque é assim que eu vou descobrir se o conteúdo, se o vídeo é relevante para você, stackers, ou não. E claro, eu peço sempre, e vou repetir novamente, não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, porque é assim que eu consigo continuar com o trabalho. E claro, se você acha o TechZone legal, não esqueça de assinar o canal e clicar no sininho, porque sempre que sair algo novo, você vai ser o primeiro a saber. Eu espero que vocês tenham gostado deste TechCast, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!